Galera, no mês de setembro do ano passado, 2021, a Valve lançou um update para o CSGO que deixou a M4-1S mais forte, aumentando o dano dessa arma e consequentemente fazendo todo mundo passar a usar a M4 silenciada e deixar a M4-4 guardada no armário. Por esse motivo, muitas skins raríssimas, como a Raul, acabaram caindo bastante de preço, despencaram. Enquanto que todas as skins de M4-1S aumentaram de preço. Algumas chegando até a triplicar, como foi o caso aqui, por exemplo, da Golden Coil, que estava 13 dólares antes do buff e agora está custando 46 dólares. Por esse motivo, o vídeo de hoje é um tier list das skins de M4-1S. Eu vou ranquear baseado na beleza das skins, vou colocar no tier S as skins de M4-1S, que eu considero mais bonitas, e vai descendo até o tier D, que são as skins mais feias. Eu não vou basear apenas no preço, mas vocês têm que entender que se uma skin ficou cara, tem dois motivos por trás. Primeiramente, a demanda dessa skin é alta, ou seja, muitas pessoas estão comprando, e o segundo motivo seria a raridade. Quanto mais rara uma skin, mais cara ela vai se tornando ao longo do tempo. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. E eu tenho no meu inventário duas skins de M4-1S. A minha favorita, sem dúvidas, é a Print Stream. Eu acho que muita gente gostou muito dessa skin quando ela foi introduzida ao CS. Por esse motivo, já vai vir aqui no tier S. E a minha segunda skin de M4-1S, que é a Icarus Fel. Por mais que eu ache ela muito bonita, ela não é tão bonita quanto as skins que vão estar aqui nesse tier. Então eu vou colocar ela no tier A. Bom, vou falar também aqui das duas últimas skins de M4-1S que foram lançadas. A última foi a Night Terror. Eu acho que ela não chega aqui no tier A. Eu vou colocar ela no tier B. Eu tinha até esquecido, mas eu também comprei essa skin no inventário. Então, na realidade, eu tenho três M4-1S. Eu comprei ela com o Float Battles Card. Ela fica bem mais bacana. Ela fica rosa, roxa, mas não chega a ser tão bonita quanto a Icarus Fel. E a M4-1S, Welcome to the Jungle, eu não vou colocar ela no tier S. Eu acho que ela é muito cara, na realidade. Também não acho ela tão bonita pelo preço. Vou colocar ela no tier A. Vamos para as skins que eu acho que merecem o tier S. A primeira que vem na minha mente é a Hot Hot. Essa skin valorizou muito. Ela triplicou desde o buff. Principalmente pelo fato de parecer muito facas rubi. Combina demais com inventários temáticos vermelhos. E a Golden Coil também tem que vir aqui para o tier S, porque dragão é muito famoso na China. Então, quando a M4-1S foi bufada, os chineses direto já foram comprar essa M4-1S aqui. Ela subiu muito de preço. Além de ser muito bonita também, lembra bastante a Dragon Lore. Uma skin que eu sempre gostei, desde que eu comecei a jogar CSGO e tenho que entrar no tier S, é a Masterpiece. Essa M4 é muito bonita. E também uma clássica aí, a Cyrex. Essa daqui tem que vir para o tier S. Ela também fica muito legal com inventários temáticos aí vermelhos. E uma skin que é bem parecida com a Hot Hot é a Blue Phosphor. Mas eu não vou colocar ela aqui no tier S, porque eu não acho ela tão bonita assim. Ela merece vir aqui no tier A. Tem uma skin de M4-1S que eu gosto bastante, que é a Mecha Industries. Essa daqui. Porém, eu não vou colocar ela no tier S, porque quando lançou a M4-1S para o stream, eu acho que dominou aí a cena. A M4-1S para o stream é muito bonita. Então, eu vou deixar a Mecha Industries para o tier A. Eu acho que está bom ela colocar daqui. E tem mais uma skin que eu quero que venha para o tier A, que eu sempre gostei muito, que é a M4-1S Hyper Beast. Ela é muito top dentro do CS. Eu acho que a primeira skin de M4-1S que eu cheguei a ver na minha vida foi a M4-1S Guardian. Eu não acho ela tão bonita, mas ela também não merece vir no último tier. Vamos deixar as skins mais feias para vir no tier D. Tem que entrar aqui no tier D, na minha opinião. A M4 Bottle Forest. A Varicamo. A Flashback também. A M4-1S Briefing. A Moss Quartz. A Fizzipop. A Basilisk. A Blood Tiger. A Dark Water. A Bright Water também. E as que sobraram eu acho bem bonitas. Então, vamos lá. A Tômica Alloy. Eu sempre gostei dessa M4-1S. Foi uma das minhas primeiras. Eu sempre gostei também muito da M4-1S Nitro. Mas eu acho que ela não é tão bonita quanto a Tômica Alloy. Vou colocar ela junto com a Guardian no tier C. Eu acho que a M4-1S Night merece subir aqui para o tier A. Ela não é uma skin tier S, mas ela na versão souvenir é muito top. E essa M4-1S utilizada para fabricar a Dragon Lore por meio de um contrato de troca. Então, ela já valorizou demais e provavelmente vai continuar valorizando. A M4-1S Nightmare é bem parecida com a Icarus Fel, na minha opinião. Mas eu gosto mais da Icarus Fel. Eu acho que ela é mais bonita. Por isso, eu vou deixar ela aqui no tier B. E pode entrar também no tier B. A M4-1S Decimator. Ela é bem bonitinha. Digo mesmo também da M4-1S Lead Glass, cara. Bem bonitinha dentro do jogo. Meio abstrato. A Shantikos Fire eu gosto demais. Vou subir ela para o tier B também. Já tive essa M4-1S. Acho ela fantástica. Acabei perdendo ela numa trade. O colecionador pediu para eu colocar ela para adicionar ali e chegar no preço da skin que eu queria. Acabei mandando embora. Joguei bastante com ela. E sobraram aqui duas skins de M4-1S recentemente lançadas. E uma um pouco antiga. Essa Control Panel, eu não acho ela tão bonita. Eu vou colocar ela aqui junto com a Guardian. E vou acabar fazendo o mesmo com a M4-1S Player 2. Simplesmente porque não faz o meu estilo. Essas skins com cores vivas, no estilo cartoon, não gostei tanto. Já a Eminent Danger, eu gostei um pouco mais. Mas eu também vou colocar ela no tier C porque simplesmente não faz o meu estilo de skins. E com isso temos a minha tier list completa aqui das M4-1S. As cinco do tier S são sensacionais. Eu queria ter todas. Acho que eu vou acabar comprando a Hot Rod, a Masterpiece. Que dessas daqui, acho que são as que mais chamam a atenção. E eu acho que as skins mais baratas, com melhor custo-benefício, provavelmente são a M4-1S Cyrex e a Hyper Beast. Essas duas são fantásticas. Um destaque também para a Chantikos Fire, que eu gostei bastante de usar. E a Mecha Industries. A Mecha lembra bastante a Print Stream e é muito insana. Então tá aí a minha lista das melhores M4-1S do CSGO. Comenta aí embaixo se você concorda ou discorda comigo. Vamos ter um bate-papo. Eu já fiz aqui no canal também tier list de luvas e tier list de facas. Se você ainda não conferiu, clica aí nesses vídeos e assiste. E a gente se vê no próximo. Tamo junto, um abraço, falou!